Oi, gente! Tudo bem, Brasil? Olha que linda! Tô trazendo pra vocês essa faixinha larga, com a flor rococó feita de meia de seda. A gente olha pra esse vermelho como tá lindo, esse tom de rosa, e aqui é tipo nude. Antes que vocês falem da minha unha, gente, a cola quente grudou! Pense aí eu pra isso. Aí a cola aquecida derreteu, o esmalte arrancou outro pedaço. Gente, achei linda o resultado e vim trazer aqui pra vocês. Quem aí já tentou fazer a flor rococó de fita e não conseguiu, mas hoje você vai aprender a fazer na meia de seda, gente. Vocês gostaram? Conta aqui pra mim, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Deixa o like no vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o sininho ativado pra vocês receberem as novidades quando eu postar, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo! Gente, eu vou usar esse tom de verde aqui, eu vou usar as meias da arte com meia, nas meias premium. Ela vem duas unidades aqui, aí eu vou usar esse tom de verde, é o verde maçã, tá? Eu vou passar pra vocês a medida da faixinha que eu estou usando e vou passar pra vocês a medida da... Pra gente fazer o nosso rococó, tá bom? Ó, aqui a gente vai cortar essa parte que vocês já sabem disso. Nós vamos cortar 34 centímetros para a faixinha. Para a faixinha larga. Aí, eu uso 34. Corto aqui com vocês, pra vocês verem direitinho, aqui é 34 da faixinha. E nós vamos usar 40 centímetros, deixa eu desembolar aqui, 40 centímetros, que é pra flor rococó, tá? Tati, esse tamanho se aplica pra fita não, tá gente? Aqui é pra a gente fazer com a meia de seda, 40 centímetros, tá bom? Aqui, esse 40 centímetros, nós vamos organizar a meia, não puxa não pra ela esticar, tá? Só organiza, porque às vezes ela vem amassadinha, a gente, a forma que a gente guarda também os pacotinhos, amassa. Então, a gente só vai fazer isso, tá? A gente vai unir aqui, e aí a gente vai unir aqui pra ficar bem certinho. Aí, vocês deixam tudo bem bonitinho, arrumado, eu vou terminar de arrumar a minha e volto. Ó, gente, deixei tudo certinho aqui, bonitinho, tá? Bora reservar. A faixinha larga, acho que todo mundo sabe fazer, né? Vamos unir as pontas aqui, bem certinhas. E nós vamos alinhavar. Deixa eu pegar aqui minha agulha. Aí, a gente vai alinhavar. Tem uma quantidade de pontos? Não tem. Então, a gente vai aí, ó, eu comecei por cima, né? Então, a gente vai terminar por cima, mas a quantidade, se você quiser mais larguinha, mais estreita, não tem problema, ó. Deixa eu voltar aqui pra mim terminar por cima, tá? Porque os pontos tem que ser pares, então, bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Você pode dar oito, dar dez. Já que a gente começa por cima e termina por cima, então, os números, os pontos tem que ser pares, tá? Então, eu dei oito. A sua pode ser dez, doze, pode fazer bem pequenininho, não tem problema. Eu vou cortar, que é pra ele ficar assim, só, bem retinho, né? E aí, a gente puxa, o meu formou quatro gominhos, vou puxar bem, pode puxar bem aí, tá? E aí, a gente vai firmar esse pontozinho aqui. Vou dar vários pontos assim, que é pra ficar bem costurado. E aí, a gente finaliza aqui. E corta. Tirei mais um pouquinho aqui. E a nossa faixinha está pronta. Não precisa puxar muito pra esticar. Ela vai ficar assim, tá vendo? Que a flor vai ser colada aqui. O bom é que atrás já fica esse acabamento aqui, tá vendo? Então, não precisa colocar nada atrás. Pronto, vamos lá. Aqui, gente, é o seguinte. A parte aberta, tá vendo? Tá para baixo. Você vai fazer essa dobrinha aqui. E aqui, eu vou fazer isso. E vou fazer isso. Aí, ficou assim, compridinho, né? Bem compridinho. Aqui, minha, deixa eu voltar aqui pro início. O que é que eu vou sugerir pra vocês aqui? Vocês podem colocar, assim, gotinha de cola só aqui na ponta. Por quê? Porque, às vezes, ele pode escorregar e sair do lugar. Tati, isso vai interferir? Não. Isso só vai te ajudar. Então, a gente... Ui, não precisa você colar todinho de fora a fora, entendeu? Você só coloca algumas gotinhas poucas, tá? Porque isso aqui vai te ajudar. Então, eu vou terminar de colar o meu aqui e a gente volta. Pronto, gente. Vamos começar do início, porque eu fui colar aqui. A gente dobra. Faço essa dobrinha e faço mais uma segunda vilinha. Pronto. Feito isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Fiz isso e trago esse rolinho que a gente fez. Faço isso e eu venho trazendo ele. Faço isso e venho trazendo ele. Aí, a gente vai organizando ele aqui. Aí, a pontinha vai ficando, porque depois a gente corta. E depois a gente vai colar também. Aí, você dobra e vai trazendo ele. Ui! E vai trazendo ele. Já ia escorregando aqui, tá vendo? Não pode. Dobrou. Tá vendo? Aí, você vai rodando. Dobrou. Aí, o meu rococó já vai ganhando forma. Dobrou. Tá vendo? Já vai ficando bonito. Aí, eu vou segurando aqui, que depois a gente passa a cola. A fita, se fosse na fita, a gente já ia colando, porque a fita escorrega. Como a meia não escorrega, bora lá. Fiz isso. Aí, eu vou segurando aqui, tá vendo? Sempre aqui com esse dedo aqui atrás. Dobro aqui, tá vendo? E eu sempre falando, tá vendo? A meia aqui é mais tranquila pra fazer do que a fita. Porque a meia não escorrega. Dobrei. Dobrei. Aí, você vai girando. Fazer ele todinho aqui. Tô fazendo devagar, gente. Mais devagar do que isso, ó. Tô segurando. E dobrei. Pronto. A gente vai virar aqui. Tá? Depois a gente ajeita isso. O primeiro passo é cortar aqui um pouco. Não corte todo. E a gente vai selar essa parte que a gente cortou aqui. Minha esquerda tá quase acabando. Esse, mas a gente dá conta. Porque aqui é pra não desmanchar. Com a fita a gente faz isso também. A gente sela bem. Com essa parte aqui, agora você só vai organizar ela mais pra cá um pouquinho. Pra não ficar aparecendo, né? Arruma aí. Eu não gosto que fique aparecendo essa ponta daqui, ó. Coloco para dentro. Aí, agora você vai colar ela. A ponta. Você vai colar essa aqui também. Gente, não tem muito segredo. Eu colei aqui, eu tô segurando pra não desmanchar. Agora, nós vamos, ó, abrir essas partes aqui. Pouco a cola bem embaixo, tá? Isso é pra grudar aqui, ó. Aí, a gente vai abrir. Pode começar daqui, ó. Se vocês quiserem que eu traga na fita, tá? Tati, faz na fita. Aí, eu vou fazer na fita número nove. Vou trazer aqui pra vocês, tá? E aí, você vai fazer isso aqui todinho. Já tem a parte colada aqui. Porque se a gente não colar, ela vai desmanchar, certo? Ó. Tem lugar que você só coloca pouco, tá, gente? Ó. Vai ver todos os lugarzinhos. Ó, gente. Mais um pouquinho aqui lá dentro. Mas, cuidado pra não desmanchar, meus amores. Ó, gente, que fofuro que ficou, tá vendo? Aqui, a gente coloca um pontinho de luz. Depois, aqui as fiapas de cola perturbando a gente. Aqui, bem nesse lugar que a gente costurou, ó. Uma quantidade generosa de cola. E aí, você vai encaixar essa parte aqui, ó. Colocar assim, ó. Vem aqui no meio. Vem aqui no meio. Deixa eu fazer isso aqui. Ó, gente. Aqui, ó. Só levanta um pouquinho. Aí, você colando aqui, ó. Vai esconder qualquer... Vai ficar um acabamento bom. Aqui e aqui também, ó. Só um pouquinho. Ou você pode colar da maneira que vocês acharem melhor. Então, a parte de trás vai ficar assim. Certo? Deixa eu organizar ele aqui. Ó, gente. Como que ficou o resultado. Aqui, assim, eu não coloquei um miolinho. Mas, a gente pode colocar. É só apertar um pouquinho assim. Pra ele afundar e colar. Eu colo com cola quente mesmo. Eu achei que ficou maravilhoso. Tá bom? Aí, você ajunta assim, ó. Ele fica mais gordinho, mais fofinho. Olha como que fica o resultado. Tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem da nossa dica de hoje. Maravilhosa. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.